Espiritual é um novo álbum do Pedro Abrinhosa e esse foi o pretexto para o trazer à Antena 1. Um álbum que remete para a ideia do indivíduo que se questiona. Por isso hoje vamos questioná-lo, está bem Pedro? É um choque. Eu fiz uma reflexão e algumas das músicas, não só as mais recentes, mas também algumas antigas, parece-me a mim que são o contrário uma da outra. Ou preciso que o Pedro me explique um bocadinho melhor se é isso ou não? É preciso ter calma, Pedro? Ou ter o diabo no corpo é que está a dar? As duas coisas são fundamentais. Tudo na vida é uma complementaridade de postos. Tudo. O bem e o mal, a noite e o dia. O diabo no corpo é fundamental que as pessoas se soltem para se expressar, para não reprimirem nada, mas simultaneamente tenham calma para não interferir no próprio espaço e na liberdade dos outros. Fazer o que ainda não foi feito ou o mundo é o momento e o que interessa é o que fazemos na hora? Fazer o que ainda não foi feito é fundamental. Celebrar o futuro sempre. O passado está feito, não há volta a dar, não se pode voltar para trás para emendar. É mesmo uma sequência de pequenos, o mundo é uma sequência, a vida é uma sequência de pequenos frames, como se cada um fosse o que antecede o outro e sem este o outro não existe. E é preciso usufruir cada momento porque isto é demasiadamente curto para que nós não usufruirmos todos os instantes. Mas na realidade, usufruí-los por dentro, não é por fora, não é só as férias nos locais idílicos, não. É dizermos amo-te a quem temos que dizer e partilharmos o melhor que o mundo tem com o que temos que partilhar. Dá-me tudo o que tens para me dar ou tudo o que eu te dou, tu dás-me a mim? Esta relação, vais dizer, se tu me dás tudo o que tens para me dar e eu tudo o que eu te dou, então também te dou tudo o que tenho para te dar, tudo o que tu queres. É um princípio filosófico sobre o qual eu me vou divorçar nos próximos meses. Parece que sim, parece que sim. Voltar para os braços da minha mãe ou vamos levantar voo e voar para qualquer lugar? Neste caso, vamos levantar voo porque é música guiada no último disco e eu estou sempre mais presente nos últimos discos. De alguma forma, voar é uma metáfora da mesma coisa, que é estarmos com quem amamos. Se recordarmos a infância, quando nós corremos para o corredor e os braços das nossas mães estavam abertos... Estávamos a voar. Estávamos a voar. Quero voltar para os braços da minha mãe... Que nunca caiam as pontes entre duas pessoas ou que desabem os muros em tempo de amor? É as duas coisas, são os pontos que não caem, porque são fundamentais nesta coisa maravilhosa que é o relacionamento humano. E, por outro lado, os muros como metáfora da intersecção nesse relacionamento, de algo que para. Se nós vimos ao longo da humanidade, a humanidade construiu tanta coisa e aquilo que fica da humanidade é aquilo que a humanidade não precisou de construir fisicamente. São as ideias, são os sentimentos, são as obras. As obras não físicas e a imaterialidade. E, portanto, o amor é sempre muito mais forte do que o muros. O que é que podemos esperar, Pedro, deste espiritual? Deste disco em concreto, podemos esperar tudo de pior. Já reparei que as pessoas se dividem entre as canções, no muito bom sentido, as pessoas têm uma adesão enorme. Ainda bem que não. Quer dizer, há, obviamente, os singles do Amor em Tempo de Muros. Ou, por exemplo, vem ter comigo os Aliados, que celebram o amor entre duas pessoas, duas cidades diferentes, dois clubes diferentes, pessoas diferentes. E que, apesar das suas diferenças, se amam, se encontram numa praça e partem dessa praça à conquista do mundo, à conquista da vida e do amor. É um disco de amor. E, como eu disse uma vez, será que há outro tema para escrever-se para além do amor? Eu acho que não. Mesmo quando se escreve sobre casos duros, ou sobre a despedida, ou sobre a perda, ou sobre a morte, estamos a falar de amor. E, portanto, este disco, eu espero que as pessoas o ouçam e que tentem encontrar alguma página. O Amor impera sempre. Em latim, amor sempre imperatis. Obrigada, Fê.